Simplesmente depois de mais de 19 mil contas serem banidas por conta de skins, agora aconteceu uma outra banwave banindo uma galera e o motivo é simplesmente bizarro. Além de te explicar melhor essa situação, a gente vai falar a respeito do antit dos consoles já estar ativo, supostamente, novas skins de time saindo da loja e a respeito do jogo de tabuleiro do Cid enganando jogadores. E é, se prepara que esse vídeo tem coisa aí, hein? Já deixa um likezinho aí abaixo se você curtiu esse vídeo porque isso vai ajudar imensamente a gente no final do dia, pode crer? Tamo junto, partiu! Eita que a gente tem várias coisinhas pra conversar hoje e algumas delas não são tão agradáveis assim, mas ó, vamos começar pela parte talvez mais satisfatória que são as novas skins de time. Nessa semana o R6 Share foi atualizado recebendo as novas skins de 2023 do competitivo, onde 7 equipes de Tier 1 receberam seus pacotes em game, dentre elas a Cyclops, Feneric, G2, Team Liquid, NIP, Team Secret e a Space Station. Cada pacote tá sendo vendido por 1.512 créditos R6 já com o desconto do passo de batalha aplicado, e a principal novidade pra esse ano são os novos fundos de card temáticos de cada equipe, que ficou simplesmente sensacional. Só faltou uma skinzinha de attachments temático de arma também, igual já foi apresentado aqui no canal, né, do Anubisoft, mas tudo bem. E infelizmente, uma das skins mais lindas que estavam chegando nessa leva foram removidas, no caso a skin da Astralis no Jäger. Ela chegou a circular na internet nessas últimas semanas e geral amou esse conjunto, que ficou super diferente até mesmo da identidade visual da Astralis, né, que é mais preto e vermelho. Tanto que o Louis Colby, que é o thumbmaker de alguns youtubers lá da gringa e até já conceitou algumas skins de time que a gente viu na Operation Wishlist aqui do canal, ele quem foi o responsável em desenhar todo esse kit do Jäger e da skin de arma da carabina, e deu uma puta de uma dó dele apresentando o projeto, detalhando como que foi o processo criativo e tudo mais, e no fim do dia, não veio no trabalho dele dentro do jogo. Curioso que ele comentou que no Invitation, no teste de Season que tava rolando lá no evento, por lá a skin da Astralis tava disponível, então meio que deu pra ele e a galera matar a vontade de jogar com essa skin. Só que muita gente tá tentando fazer com que a Ubisoft consiga lançar esse pacote do mesmo jeito, mas dificilmente isso vai rolar, já que nessa semana foi confirmado que a Fúria, Natus Vincere, TSM e a Astralis deixaram o cenário competitivo do jogo, então as skins dessas orgs foram removidas da loja em game, e no caso da Astralis, o set do Jäger não chegou nem a ser adicionado. É importante explicar isso porque teve uma galera dizendo que o Seed tá morrendo, e por isso que as equipes tão saindo, e na verdade não. Todos os anos, algum jogador ou alguma org se aposenta do cenário, super comum e natural isso acontecer. Principalmente na região da América do Norte, que é onde tem o maior número de desistências de orgs por conta do custo de manter um time por lá. Então relaxa que não tem nada a ver com o estado do jogo, e sim com decisões de cada org em particular. Caso contrário, a Blast, que é uma gigante do CS, não teria tido interesse em entrar no Seed, ou o Fallen sequer teria tido interesse em investir em uma linha de mousepad do jogo, né? Então pode confiar. E respondendo a outra pergunta, teremos novas skins de time Tier 1 ainda esse ano. Isso foi confirmado pelo próprio diretor de eSports do Seed, que prometeu mais skins Tier 1 em breve. Então calma que FaZe Clan e BDS ainda devem aparecer com uniformes e kits completos. Portanto, o calendário de 2023 deve ser. Em junho, com a segunda temporada, novas skins Tier 2, que são apenas as skins de armas e o fundo de card, como Black Dragons, Lost One e W7M devem receber. E daí em setembro, na terceira temporada, provavelmente cheguem ao restante dessas skins Tier 1. Se vai uma dica, eu sugiro você aguardar pra comprar essas skins de time em fevereiro de 2024, durante o Sixth Levitational, pra conseguir aproveitar aquele descontão de 50% que vai dar uma boa ajudada, viu? Só que não demora muito não, viu? Essa fase do R6 Share, ela tá prevista pra terminar no começo de março de 2024, com a primeira temporada do ano 9. E depois disso, provavelmente eles vão zerar as skins do R6 Share e começar a lançar uma nova leva, assim como eles já fizeram no passado com as outras fases do R6 Share. Então não dá bobeira, mas também não sai gastando tudo desenfreadamente, tá? Outro assunto envolvendo skins que é meio delicado inclui o jogo de tabuleiro do Seed, que tá anunciado desde 2021 e ainda tá em produção. Teve uma galera que fez a pré-ordia desse jogo de tabuleiro, que ele é físico e a galera vai realmente receber na vida real pra poder jogar como jogo de mesa com os amigos e tudo mais. Eles compraram principalmente por conta dos bônus de pré-venda, que no caso são aqueles sets de skins muito maneiras pro Lesion, Ibana, Maestro, Jäger, Nuke e Ace. Esse é um conjunto de skins, inclusive avaliado em mais de 1.200 reais, pra quem quiser saber. E qual que é o ponto? Qual que é a parada? Já começa pelo fato de que a empresa responsável anunciou que os compradores de algumas regiões do mundo terão que custear o frete de entrega do jogo, ou caso contrário, a pessoa não deve receber o jogo, creio eu. E além disso, que já é uma situação bem desagradável, ainda existem rumores de que a Ubisoft pretende lançar essas skins exclusivas do jogo de tabuleiro pra serem compráveis dentro do jogo, ou seja, tirando todo o peso da exclusividade que essas pessoas pagaram quase 300 dólares pra ter. E tudo isso devido ao fim da exclusividade que eles tinham com a Ubisoft, entre aspas, né? A galera que tá desenvolvendo esse jogo de tabuleiro. Então é uma situação bem chata, mas bom pra gente que teremos uma chance de comprar essas skins lindas no futuro, né? Agora mudando um pouco de assunto, vamos falar aqui de Antitrapaça. Pra quem vem acompanhando as novidades do SID já deve conhecer o Mousetrap, que é o Antitrap exclusivo para os consoles que tá sendo desenvolvido pra identificar e penalizar os jogadores de mouse e teclado nos consoles. Já teve um vídeo todo aqui no canal explicando detalhadamente como essa novidade vai funcionar e caso você tenha perdido, ó o cardzinho aí em cima pra você. O Mousetrap, inclusive, ele causou uma leve polêmica, inclusive, porque no artigo de apresentação da Ubisoft há algumas semanas explicando melhor o sistema, eles disseram que quanto maior o ranking, maior a chance do Mousetrap ser ativado por jogadores, baseado que eles mesmos liberaram lá o gráfico mostrando que o maior número de adaptadores tá do platina pra cima. Eu interpretei esse trecho como o Mousetrap funcionando mais no high level e não taxando a galera de graça sem motivo, tá ligado? Mas, vamos ver. Por enquanto, essa novidade tá prevista pra chegar no jogo no começo de abril com a atualização 1.2, que é o patch de mid-season onde costuma chegar balanceamentos e evento novo, sabe? Então. Só que aparentemente essa novidade já tá ativa desde a semana passada no jogo, e teve algumas pessoas já confirmando que tomaram o input lag do sistema e viram lá a mensagem gigante do Mousetrap ativo jogando com o adaptador. De fato, a Ubisoft já tinha dito que o sistema tava funcionando de forma oculta há algumas temporadas detectando e identificando jogadores que usam o adaptador, mas teoricamente não era pra isso tá ativo por enquanto, eu acredito que tenha sido só uma ativação indevida mesmo. Já que se o sistema estivesse pronto, não teria por que eles enrolarem pra liberar, até porque é uma coisa pedida há anos pela comunidade, né? Mas só por curiosidade, teve algum de vocês que presenciou essa mensagem do Mousetrap no console? Comenta aí abaixo pra gente saber se teve algum episódio parecido aqui no Brasil também ou não. E agora falando talvez do assunto mais chocante, vocês viram eu comentando recentemente aqui no canal que teve uma galera banida por conta do bug de duplicação de conta, né? Que tinha gente duplicando conta com skins raras do ano 1 e vendendo e faturando uma nota em cima disso. Pois bem, a Ubisoft pegou e baniu por uma semana as contas que usufruíram daquele bug, e logo depois desses 7 dias as skins foram removidas da conta da pessoa como deveria ser. Tiveram algumas pessoas que passaram ilesa que o sistema não conseguiu identificar e não acabaram tomando punição, então continuam com a skin. Mas a grande massa ali, né, a maioria se ferrou e ainda por cima ficou com a conta sujeita a um ban permanente se forem banidos novamente. Só que agora, não sabemos se relacionado com esse ocorrido ou não, teve uma segunda ban wave no final da Solar Raid que sacaneou muita gente. Basicamente, diversos jogadores foram banidos permanentemente por cheitar no PC e isso tipo do nada, tá ligado? Você mesmo poderia abrir a sua conta e tá lá dizendo que você foi banido, por exemplo. Foi até bizarro que por conta desse ban, um dos moleques que jogam comigo geralmente ao serem banidos, eu recebi no lugar mais de 1.100 pontos de colocação no sistema de rollback. Foi tipo bizarro mesmo, tá ligado? Mas enfim. Uma das pessoas afetadas por essa ban wave indevida foi o streamer Sanveil, que é um streamer lá da ENA, se eu não tô enganado, que recebeu esse ban. Recebeu e-mail e tudo mais formalizando que ele tinha sido banido e tipo, o cara tava em primeiro da FPL da ENA, tá ligado? Esse ban aconteceu com ele no dia 24 de fevereiro e já no dia 27 ele tinha postado que o ban tinha sido removido, só que o cara tava Champions e a conta dele quando voltou do banimento tava sem ranking, então ele teve que grandar tudo de novo, caso contrário, isso poderia afetar o começo de Season dele agora na Command & Force. O que eu já adianto que não aconteceu porque ele foi um dos primeiros a pegar o Champions por lá, mas enfim. E o que aconteceu com esse cara é um reflexo do que aconteceu com muita gente e essa é a primeira banwave errônea que eu vejo mesmo nessa escala, porque ao longo desses últimos anos você sempre ouve um fui banido por cheating e eu nunca cheitei. E a gente sabe esse nunca cheitei que a galera manda, tá ligado? Só que dessa vez tá mais do que comprovado que foi uma banwave falsa e pra quem sofreu com isso, chamem o suporte da Ubisoft e tentem resolver isso o quanto antes, pra eles realmente saberem que tem uma galera boa passando por isso. O Sam Vale, ele até fez um tweet falando que ele tentaria ajudar quem tivesse sido banido injustamente também, mas eu já adianto que vai ser uma dor de cabeça resolver isso daqui se a Ubisoft não parar e investir um tempinho pra investigar. Esse mano que joga comigo mesmo, por exemplo, ele tá desde o final de fevereiro tentando resolver, o suporte tá analisando a conta dele, analisando o caso, tudo certinho, parece que vai dar certo, mas olha o tanto de tempo ainda sem solução pra esse ban e a pessoa sem poder jogar. É complicado. De qualquer maneira, esse foi o vídeo, não esquece de comentar se você presenciou o mouse trap ativo nos consoles ou se por acaso você foi um dos jogadores banidos injustamente nessa última leva da Solar Raid. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito, hein? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de December pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma